O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, confirmou nesta terça-feira que a Arena da Baixada de Curitiba vai ser palco de quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. No mês passado, ele ameaçou excluir o estádio do Mundial no Brasil por causa do atraso nas obras e exigiu avanços significativos. Gostaria de dizer que fizeram o trabalho direito, assim como nós, e não há qualquer outra decisão a não ser manter Curitiba na lista das cidades, porque, mais uma vez, Curitiba entendeu o recado e a pressão que colocamos três semanas atrás, junto com o trabalho entregue pela equipe, nos dá confiança de que o estádio vai ficar pronto. Atrasado, mas vamos ter um estádio para a Copa do Mundo. Valk destacou que ainda há muito trabalho a ser feito e que vai ser uma corrida contra o tempo para que tudo dê certo. A previsão de entrega da Arena da Baixada agora é 15 de maio, pouco mais de um mês antes do primeiro jogo disputado no local. O prazo inicial da FIFA para a entrega dos dois estádios era dia 31 de dezembro do ano passado. Ainda nesta terça-feira, antes de anunciar que Curitiba vai permanecer como uma das sédios da Copa, Valk visitou o estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A Arena da Capital Gaúcha era a principal cotada caso a Arena da Baixada tivesse mesmo de ser substituída.